Vamos mudar de assunto porque, olha essa história, era um dia de muita felicidade, todo mundo se sentindo ótimo, mas meu amigo, é como virou na moda falar, né? Foi de zero a cem, né? Tava todo mundo se sentindo ótimo, daqui a pouco, tava todo mundo se sentindo péssimo. Um homem foi acompanhar o nascimento do filho. Tudo indo tranquilo, a criança, graças a Deus, veio cheia de saúde, todo mundo comemorando, quando o homem sai da maternidade, que ele vai procurar a moto, cadê? A moto tinha sido furtada no estacionamento. Vinícius Mecenas só confirma pra gente essa informação. Foi no estacionamento de fato da maternidade? Porque se foi da maternidade, aí é a unidade de saúde aí que tem que responder, inclusive deve ter câmera de segurança, não é isso? Boa noite. Agora sim, Mariana, boa noite pra você e pra todos aqui na TV Atalaia. Pois é, Mariana, já lhe confirmo que foi exatamente dentro desse, no estacionamento mesmo do hospital. Esse caso aí, Mariana, aconteceu entre os dias, na madrugada, na verdade, do dia 30 para o 31 de outubro agora, do mês passado. Essa família estava indo até essa maternidade aqui na capital segipana, que essa mulher estava pra dar vida a uma criança, a um menino. Foi a partir daí que esse acompanhante, esse rapaz, o pai de família, foi acompanhar essa sua esposa, essa sua mulher, lá nessa maternidade. Deixou a moto estacionada em um local reservado, dentro do estacionamento mesmo, foi acompanhar a esposa. Quando voltou no outro dia, como você bem disse, todo mundo alegre, feliz, celebrando, o bebê veio com saúde, ele se deu conta que a moto já não estava mais lá. Ele chegou, inclusive, aí na própria administração da maternidade, procurar saber, pedir imagens, saber o que teria acontecido, mas, infelizmente, ele não teve nenhum tipo de assistência dessa maternidade. Foi aí que ele começou uma verdadeira busca, né, pela localidade lá. Ele é residente aqui da capital segipana, mas ele vem natural do município do interior aqui do estado, lá de Jabuatã. Então, amigos dele, através das redes sociais, acabaram verificando que a moto dele estava sendo comercializada através das redes sociais. Mandou link, né, do site, mandou foto, tudo isso pra ele. Então, ele se certificou de que aquela moto, que inclusive a gente tem essas imagens aí, é uma moto com uma cor não tão tradicional, né, Mariana? É uma moto cinza, a gente verifica aí. Porque, normalmente, a gente vê pelas ruas é o que é moto branca, é moto vermelha, né, amarela, mas cinza é mais complicado da gente ver. Então, ele acabou verificando que a moto teria sido roubada e estava sendo anunciada através das redes sociais à venda. Foi aí que ele acabou vindo até a plantonista, a delegacia que a gente está falando ao vivo agora, e prestou o boletim de ocorrência. Eu estou aqui com essa vítima, ele prefere não se identificar, claro, ele está ainda com medo, a moto ainda não foi localizada. Mas, quer dizer, meu amigo, quando você chegou lá no estacionamento, quem viu que a moto não estava, qual foi a sensação, hein? Fui procurar a direção para poder se informar melhor referente ao sumiço da moto, porque quando eu cheguei lá, eles não me manteram nada em conversa, só me negaram eu ver a filmagem ou então me dar a filmagem. Eu peguei e tive que ir direto para a plantonista prestar um boletim de ocorrência. Agora lá, ele me contou, nesse perímetro aí do estacionamento, tem câmeras de segurança, mas você pediu inclusive as imagens até para ver se reconhecia, mas não cederam, né? Jamais, eles negaram, disseram que não podia não, só com a autoridade, que no caso são da justiça, que é o policial, um advogado, seja lá o que for, mas a mim negaram. Você veio aqui na plantonista, fez o boletim de ocorrência? Sim, vim aqui na plantonista, fiz o boletim, fui lá no roubos e furtos, ou furtos e roubo, e fiz outro boletim e fiquei aguardando eles resgatarem a filmagem para eu poder pegar com os policiais, porque por eles eles não dava não. E também até hoje, estou desempregado, eles não me deram assistência nenhuma não, nem nisso eles falam nada. Pois é, inclusive ele hoje está desempregado, tem três filhos, Mariana, um acabou de chegar recentemente, quer dizer, tem que infelizmente procurar um bico, porque ele me falou que inclusive trabalhava enquanto motoboy, tentando ter uma rendinha extra, mas agora isso não vai ser possível, porque nem a moto você tem mais. Não, a moto agora é de outras pessoas, porque eles não querem me entregar a moto, eu pedi a eles para me entregar, mas não querem entregar. Só que olha só, a moto acabou indo à venda nas redes sociais, e você inclusive chegou a questionar, conversou com as pessoas que estavam vendendo, né? Sim, elas até me afirmaram que era para vender a moto, e eu entrei em contato com elas para ver se comprar, mas na verdade está difícil de conversar com elas, porque elas se afirmaram. Foram duas mulheres que ele acabou conversando através das redes sociais, e a gente teve com exclusividade, Mariana, aqui, dois áudios, uma de cada vendedora, né? Possivelmente a ex-renatária faz parte aí desse grupo criminoso. E nos áudios, inclusive ela chega a relatar, inclusive dá o preço, né? Isso, ela diz que ainda quer falar referente à moto. Como eu entrei em contato com ela no Face, tanto no Zap, eu acho que ela descobriu que eu tenho foto da moto roubada, né? Que é identificar a que elas estão, que é a minha que eu sei que é a minha. Só que elas, depois das conversas que eu tive com elas, elas fecharam e não falaram comigo não. Inclusive, uma delas é corretora, né? Dentro dessa conversa de mensagens, essa troca de mensagens, mostra que ela trabalha em um estabelecimento, né? Uma corretora de imóveis, que inclusive tem até a localização, você chegou até aí lá, né? Com certeza, eu fui lá, olhei, tudo fechado, não tem estacionamento de estacionar moto nem nada. Lá, eu acho que pode ser uma fachada, pode ser verdadeiro, porque eu também não cheguei a bater com ela. Aí, eu voltei para casa e fiquei assim, sem saber o que fazer. Pelo que você faz hoje, né? Tendo em vista que você está dentro de uma situação como essa, você me falou que nunca chegou, né? De virar uma delegacia, por qualquer motivo. Nunca fui preso na minha vida e nunca vou de ser preso, porque meu propósito é enorme, só para fazer o bem. Negócio de maldade não é comigo não. E eu digo a esses rapazes que pegaram minha moto, se ele pudesse devolver essa moto, que ele pode ter certeza que vai viver a vida dele e eu quero a minha vida e pronto. Só isso. Pois é, muito obrigado aí por suas informações. A gente vê esse apelo, né? Dessa vítima. Infelizmente, Mariana, mais uma vítima de roubo aqui na capital sejupana, a gente pede providências aí para essa maternidade, que ainda não se pronunciou, né? A gente pede, inclusive, celeridade das próprias autoridades policiais para tentar localizar. E em caso, Mariana, de qualquer informação, ó, é só discar 181, que é o número direto da Polícia Civil Sejupana. Mariana? Viu, Vinícius, pelas informações.